No meio da estrada me perdi e fui Cercado de sombra, só eu e a noite Procuro a saída, pergunto por quê Ó Deus, me escuta, me mostre a fé As lágrimas caem do meu rosto cansado A chuva desce, limpa a dor do passado em ti Eu confio, me leva daqui Me guia ao caminho onde enfim vou sorrir Que tuas águas me venham a esperança Lave minha alma com sua bonança Mostre a luz onde devo seguir em ti Meu Deus, eu vou ressurgir Eu sussurro uma oração baixinha Que acalme o peito, mostre a linha De volta às origens quero encontrar A paz eterna a seu lugar Os ventos sopram cantos divinos No céu estrelas milham se abrem caminhos Ó Deus, me guia com tua luz Pra casa ao lar onde a paz conduz Que tuas águas me venham a esperança Lave minha alma com sua bonança Mostre a luz onde devo seguir em ti Meu Deus, eu vou ressurgir Que tuas águas me venham a esperança Lave minha alma com sua bonança Mostre a luz onde devo seguir em ti Meu Deus, eu vou ressurgir Que tuas águas me venham a esperança Que tuas águas me venham a esperança Lave minha alma com sua bonança Mostre a luz onde devo seguir em ti Meu Deus, eu vou ressurgir Que tuas águas me venham a esperança Lave minha alma com sua bonança Mostre a luz onde devo seguir em ti Meu Deus, eu vou ressurgir Eu sussurro uma oração baixinha Que acalme o peito, mostre a linha De volta às origens quero encontrar A paz eterna a seu lugar Antes eu vou ressurgir Antes eu vou ressurgir A paz eterna a seu lugar Antes eu vou ressurgir A paz eterna a seu lugar A paz eterna a seu lugar A paz eterna a seu lugar Obrigado.